Fala pessoal! Bem-vindos aqui ao canal Espaço Pesca. Hoje mais um vídeo legal. Top 6 iscas de superfície para pescarias em manguezais. Pescaria é derrubá-lo com águas geladas, tá pessoal? Onde o peixe aí, como todo mundo sabe, é mais letárgico, precisa de um trabalho de uma isquinha um pouquinho menor, um trabalho um pouco mais cadenciado. Então vamos às minhas Top 6 iscas de superfície para esse tipo de pescaria. Lembrando, é bom frisar, existem diversas outras iscas no mercado que são também muitíssimo boas. Eu estou passando para vocês, dentro da minha experiência, as iscas que eu tenho tido muitíssimos bons resultados para esse tipo de pescaria. Bora que balancada! Essas são minhas Top 6 iscas de superfície para pescarias derrubá-los em manguezais, plugs, pescarias de galhada, pescarias com água gelada, tá pessoal? Iscas menores aí. Tem tamanhos médios e tamanhos pequenos, tá bom pessoal? Vamos começar mostrando no detalhe com essa aqui, ó. Essa aqui é uma belezura mesmo, tá? Essa aí é a Tsunami. Tsunami da Lizard Fish. Ela é réplica da Red Pepper, tá bom? Já consagradíssima, só que essa é a versão nacional da Lizard Fish. Ela é muito bem feita, muito bem acabada e nada demais essa isca. Se você viu aí o teste que eu fiz com essa isca, exatamente nessa mesma condição que eu estou te falando, pescarias engralhadas, manguezais, roubá-los com a água gelada. Você viu que a performance dela foi formidável, tá? Não liga muito para a cor da isca, tá pessoal? A cor depende da cor da água que você está pescando no dia. Dependendo da cor da água é que você vai montar a cor, vai colocar a cor que vai ter um resultado melhor. Só estou te mostrando a isca em si. Essa aí é a Tsunami da Lizard Fish, tá bom? Vamos para a próxima opção para vocês, ó. Tapinha da KV. É muito similar, muito parecida com a Tsunami. O trabalho é um pouco mais cadenciado, tá bom? A Tsunami é um pouco mais rápida. Essa isca não pode faltar na sua caixa de jeito nenhum. É muito difícil de você sair da pescaria nessas condições com a tapinha, sair dedão, ou seja, sair sem pegar peixe, tá? Essa isca é fantástica. Eu tenho um teste que eu fiz com essa isca há bastante tempo aqui no canal. Pretendo, inclusive, fazer um novo teste para vocês. Essa isca é muito boa. Ela tem as garateias reforçadas. Ela até aguenta peixes bem maiores, tá? Mas eu indico muito mais ela para essa condição. Água gelada, peixe mais letárgico e principalmente os peixes com tamanho um pouco menor, tá bom? Essa isca é simplesmente sensacional. Não pode faltar na tua caixa de jeito nenhum, tá bom, pessoal? Vamos para a próxima opção aí, pessoal. Essa aqui é a Lips Stick da KV também. Essa isquinha tem um lado fantástico. Ela consegue ter um trabalho de stick com um lado diferenciado. É uma isquinha leve. Todas essas isquinhas precisam de um material bem equilibradinho aí para você evoluir bem na sua pescaria. Agora, essa isca, o pessoal que tem comprado... Eu tenho muitos testemunhos nas lives que eu faço todas as terças e as quintas, sempre às 20 horas, do pessoal que ficou apaixonado por essa isca, tá? Ela nada muitíssimo bem. É uma isca que não pode faltar também na sua caixa de pesca. Estou só te indicando aquelas que são, vamos dizer assim, Oconcur, tá, pessoal? Que você vai pegar peixe com certeza, tá, pessoal? Vamos para a próxima opção aí, pessoal. Essa aqui é a Robalinho... Deixa eu ajeitar para vocês... Robalinho da KV. Ela é uma zarinha que dá para você esticar. É o mesmo corpo da tapinha que você viu agora há pouco. Muda aí a posicionamento do pitão e o equilíbrio interno da isca, tá? Essa isca funciona muito bem, assim como a tapinha, é uma isca coringona, tá? Para esse tipo de pescaria com água gelada, peixe mais letágico, dá para você fazer bastante tipo de trabalho. Dá uma olhada no teste que eu fiz com essa isca, você vai ver que é quase que todo arremesso se você tem ação de peixe. Gente, muitíssimo boa essa isca. Vale e vale muitíssimo a pena, tá, pessoal? Vamos para a próxima opção aí. Nossa quinta opção. Charutinho da KV. Essa isca, não preciso dizer muito, eu sou louco por essa isca. Inclusive, é a isca que eu peguei o maior Robalo. Engraçado, eu estou passando para vocês para usar ela em águas geladas, né? Porque ela tem um tamanho muito bom, né? Mas eu vou passar ela também para vocês usarem quando eu fizer o mesmo vídeo aí, das top para água quente, tá? Porque ela vai funcionar nas duas etapas. Funciona para água gelada, funciona para água quente. É uma isca que você consegue derrapar, trabalhar ela praticamente no mesmo lugar. Consegue trabalhar ela mais rápida. Ela tem uma flutuação muito boa. Ela tem um tamanho muito convidativo para os dois tipos de ambiente, água gelada ou água quente. Essa corzinha aí é a corzinha exclusiva aqui do Espaço Pesca. É a Verde Hook. Se vocês viram o teste dessa isquinha, ela é fantástica. Pega pra caramba. Charutinho de espessa, comentário. Se eu fosse pescar Robalo, uma isca que, independente de como está a situação da água, eu levaria de qualquer maneira, é essa isca aí, tá pessoal? Ela simplesmente mata a pau. E para o último, vou mostrar para vocês essa belezura aqui. Essa aqui é a Lurimachine da Lizard Fishing, tá pessoal? Essa isca é muitíssimo bem acabada. É muitíssimo bem feita. Ela consegue imprimir o trabalho tanto em cima, você consegue inclusive afundar e trabalhar ela um pouquinho embaixo numa subsuperfície. Essa isca é muitíssimo completa, pessoal. Se vocês olharem aí o vídeo que eu fiz testando essa isca, é impressionante. Eu peguei um dia onde a água estava muito, mas muito gelada, em torno de 12 ou 14 graus. O peixe não estava querendo subir de jeito nenhum. E aí como ela tem o artifício aí de você de repente afundar até um pouquinho mais, espalhar água na superfície, porque ela tem essa boquinha de pópera aí, a boquinha dela tem essa viradinha como se fosse um pópera, ela espalha bastante água, tem um tamanho extremamente convidativo, peso de arremesso muito bom, é uma isca muito completa. Essa isca aí vale totalmente você ter na sua caixa de pesca, é uma isca com custo-benefício muito bom, bem baratinha. Lembrando vocês que todas essas iscas, eu tenho aqui o link. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para vocês poderem olhar com mais carinho e poder, caso vocês queiram também, adquirir essas iscas. Então tá aí, pessoal, essas são as minhas top 6 para pescaria de roubados com água gelada de mangue, tá? Pescaria de plugue de superfície, pessoal. Não esquece de deixar um joinha para mim, é muito importante, eu agradeço demais, não custa nada para você, me traga o dedo no like aí, que é bem bacana, ajuda demais aqui o canal. E não esquece, se você não é inscrito, se inscreva, a gente tá sempre com um conteúdo bacana aqui para vocês. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo, valeu! E aí